Oiê, eu sou o Fabrício e sejam bem-vindos a Simulador de Ladrão. Estamos em reta final, galera. Deixa eu passar aqui porque tem o segurança ali que eu tenho medo, tá? E a gente já conseguiu o ponto aqui, tá? No último episódio aí que rolou de Simulador de Ladrão, se você não viu, eu vou deixar aqui a playlist. Eu tinha que fazer uns furtos aí pra poder ganhar nível. Eu acabei fazendo em off porque esse tipo de coisa demora muito. Então eu fiz e aprendemos aqui, ó. Vamos aprender aqui, ó. A última coisa que falta, a última habilidade. Peraí, deixa eu sair do carro. O vídeo não vai me ligar? Cumpre o lap... Ah, tá, peraí, 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 peraí. Eu tenho que sair daqui? Eu tenho que o quê? Comprar o laptop... Deixa eu passar aqui, vamos fazer um atalho, não é mesmo? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai sair caro esse atalho, hein? Tchau! E aí, ó, tem que comprar o laptop para raquear. Quanto custa? Eu tenho 21 mil. Eu tô sentindo que é mais caro que isso. Deixa eu ver. 56 mil, não! É muito caro! O que que é? Casa ripoff? O que que é isso? Mobilias, papel de... Ué! Ué! Ai, eu não acredito, galera. Eu não acredito que eu preciso de muito mais dinheiro. Eu não posso vender o meu carro, esse aqui. Não vale nada, isso aqui não deve valer nada, né? Eu preciso de muito dinheiro. O que que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Porque esse laptop para raquear é muito caro. Ainda bem que eu não comprei aquele espaço lá. Como que é o nome daquele espaço lá? Que a gente podia... O esconderijo. Esse aí! Ainda bem que eu não comprei, porque o esconderijo era caro. Eu ia gastar todo o meu dinheiro. Daí, como é que ia fazer? Não sei como é que ia fazer. E eu não entendi o que que é isso aqui até agora. Mobilias, papéis e parede. Não faz sentido. A gente tem que conseguir umas coisas caras. Tipo isso aqui, ó. Ovo réplica. Tem que conseguir cinco ovos desse. Cozinha. Preciso conseguir essas antiguidades, ó. Que daí eu consigo dinheiro rápido, ó. Estátua antiga. Tinha uma estátua dessa naquela casa lá. Não tinha? Peraí, segura, galera. Segura. Vamos aqui para a rua Richie. Bora. Ok. Deixa eu ver. Eu vou subir aqui. E eu acho que eu vou naquela mesma casa. Porque se eu não me engano, tinha uma estátua daquelas ali. Essa casa, ela é mó difícil de roubar. Mas eu acho que vai valer a pena, tá? Porque ela tem muito segurança. Ela tem uns três segura, eu acho. Segura, se eles não tiram férias, não. Isso ali é trabalho escravo, tá? Não tem férias. Porque os caras sempre estão em casa. Aí, aqui, aqui. Vamos parar o carro aqui, beleza. Eu quero ver como é que eu vou trazer aquela estátua. Eu queria muito ver. Como é que eu pulo aqui, meu Deus. Pula. Beleza. Eles não estão pra cá. Meu Deus, câmera. Vai pra lá, câmera. Peraí, deixa eu passar aqui. Com licença. Eu tô bem vida louca. Beleza, passei aqui de boa. Mais rápido do que eu nunca fiz, né? Abri aqui lentamente pra ninguém ouvir. Xiu, silêncio. Tá, eu preciso de coisas diferentes. Deixa eu ver uma coisa. Porque, às vezes, se eu quiser roubar, tipo, televisão, eu posso jogar a televisão pelo muro. Olha aqui, estátua. Olha aqui, olha aqui. O que eu falei? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui não é... Meu Deus, eu tenho que carregar. Caramba, eu tenho que carregar isso aqui. Tá, mas pera, deixa eu largar aqui. Tem uma que tá lá embaixo. Deixa eu ver. Tem esse controle aqui. Eu já vou levar esse controle, costumam custar um dinheirinho. E eu tenho que desabilitar as coisas ali. Beleza, deixa eu observar aqui. Esses cofres eu já abri. Acho que eu já abri, né? Roubar um roteador aqui, como sempre. Se eu abrir aqui, dá ruim? Não, não dá ruim. Eu posso jogar as coisas pra cá. Mas como é que eu vou sair? Não tem como eu sair. Vou ter que jogar as coisas. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo rápido. Rápido. Rápido! Eu consegui escapar? Moço, por favor, não me dá choque. Ele me viu, mas ele não me viu. Porque senão eu acho que ele já teria me dado choque. Caramba, eu fiz muito barulho. Se eu faço barulho, eles ouvem. Que saco, sai daqui agora. Eu vou ganhar menos XP, tá? Só porque tu me ouviu, filho da mãe. Será que ele vai ficar aqui esperando? Não, não, não. Eu vou falar, será que ele vai ficar aqui esperando até chegar a polícia? Mas não, ele não ficou. Tchau, palhaço. Aqui é que tinha um barzinho. Ainda bem que eu fui muito rápida. Ainda bem, porque eu fiz um barulhão que, meu Deus do céu. O ideal é eu jogar pra cá, eu acho. As coisas. Deixa eu ver. Que daí? Acho que dá pra derrubar pra lá. Ai, não sei. Fazer o teste com esse negócio aqui. Ó, saiu pra rua. Pera aí que o cara tá pra lá. Deixa eu vir aqui. Vamos desativar as câmeras aqui, tá? Esse vermelho aqui. Depois tem esse amarelo aqui. E depois tem esse vermelho aqui. Beleza, o cara me viu aqui? Meu Deus, o cara tá ali. Ai, ai, rápido, rápido, rápido. Meu Deus do céu. Eu não tô sendo muito esperta. Ai, eu tô sendo malada meio vida louca. Eu não tô nem aí. Cara, por favor, vai pra lá, moço. Saco. É difícil, não tá fácil não, não tá não. Dá pra ver até o bigodinho dele ali, ó. Mostra o bigodinho. Mostra o bigodinho que eu achei bonito. Cadê o bigodinho? Olha o bigodinho dele ali, ó. Sai daqui. Ai, por favor, não me descobriram aqui. Por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho, não. Ah, não me descobriram. Deixa eu ver onde é que ele vai. Ele vai descer lá. Beleza, apagaram as luzes. Ah, essa casa não tem persiana que fecha, né? Onde é que ele vai? Ele vai vazar daqui. Ele foi pra fora. Boa. Ai, ligaram de novo as câmeras, tá? Amarelo. Tá, depois é o vermelho. Depois é o azul. Desarmadinho. Meu Deus, vai entrar um aqui agora. Pera. Não, ele vai ficar lá fora. Ai, que bom. Ele vai ficar lá fora. Tá, será que ele vai ficar lá fora mesmo? Deixa eu abrir essa porta aqui. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui? Tá, eu vou descer ali. Porque eu acho que eles não entram aqui, não. Era isso daqui, ó. Estátua antiga. Só não sei pra onde que eu tenho que levar isso aqui. Qual o melhor caminho? Seria bom deixar do lado de lá já. Porque daí na hora de sair, ó. Acho que eu vou ter que pular aquele muro lá. Não tem nenhum muro que dá bem na rua? Aqui dá quase, não dá? Dá lá embaixo quase. Tá, eu vou jogar aqui. Joguei lá. Sei lá. Eu acho que vai dar certo. Tá, eles não entram aqui mais. Eu acho que eles não entram. Eu tenho que quebrar esse relógio aqui. Vai pra lá, homem. Que eu acho que tu vai ouvir se eu quebrar aqui. Tá, ele vazou. Deixa eu quebrar. Beleza, mas ninguém suspeitou. Tá de boa. Deixa eu ver aqui embaixo o que mais que eu posso pegar. Tem dinheiro aqui. Vou pegar dinheiro, porque afinal a gente tá precisando de dinheiro, não é mesmo? Vou pegar. Tem alguma coisa a mais que seja interessante? Onde é que dá essa porta? É garagem isso aqui? É uma garagem. Pera, tem muita coisa aqui. Isso aqui eu consigo botar no saco? Por favor, consigo. Consigo. Deixa eu ver se não tem nada valioso aqui, diferente. Alto-falante, não. Não quero alto-falante. Ai, laptop aqui, boa. Deixa eu ver aqui. Tem isso aqui. Eu não sei nem onde eles estão, mas eu acho que aqui eles não estão. Deixa eu ver. Aqui tem um escritório, hein? Ai, fecha a janela assim, ó. Tá fechado. Disco rígido, eu acho que vale bastante. Aqui em cima é outro disco rígido. Deixa eu fechar a porta aqui, pra ninguém me ver. Rádio. Rádio é uma boa. Eu acho que essas gavetas vão ter coisa interessante. Não abre? Só abre essa. Tá, nada. Opa, tem outra coisa aqui. Outro disco rígido? Eu acho que já encerrou o lugar no saco, hein? Tem uma impressora aqui. Mas eu tô interessada só naquelas estátuas. Ih, não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Tá cheio de disco rígido aqui, mas não tem mais lugar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Fone de ouvido ocupa muito espaço. Quanto que vale? 86. Disco rígido vale 60. Ah, mano, Black Bay vale mais. Então, pera aí. Deixa eu deixar esse aqui. Vou pegar mais um disco rígido aqui. Só um dá? Acho que dá pra levar mais. Eu vou levar mais. Boa, boa, boa. Eita, deu ruim porque eu não sei onde os caras estão. Eu não faço a mínima ideia de onde os seguranças estão. Tá, mas eu não tenho mais espaço pra nada, então eu acho que é hora de vazar. Meu Deus, eu não faço a mínima ideia de onde eles estejam. Se eles me verem, eu tô lascada. Mas eu acho que aqui em cima ninguém vai ver não, hein? Tô botando fé. Pera, aqui é onde tava a primeira estátua, né? Essa aqui. Tá, onde é que eu joguei mesmo? Eu joguei lá pra baixo. Joga lá. E onde é que estão os malucos? Não estão aqui, não. Será que eles não estão em casa esse horário? Então sim, olha ali. Ai, meu Deus do céu. Tá, viu? Olha ali o negocinho. Eles sempre estão em casa. Vermelho é quando tá em casa e azul é quando não tá. Eles sempre estão em casa. Tá, tem esse maluco aqui. Eu não sei qual que é o caminho que ele faz. Eu só sei que... Ih, não consigo pular aqui. Não consigo pular aqui. Tá, eu vou ter que ir por baixo. Então, pera aí. Como é que eu vou fazer pra sair por baixo? Vou vir pra cá. Eu tenho que sair por... Ih, meu Deus. Não entra aqui não, por favor. Vem de fininho. Ih, vou ter que sair aqui. O problema é que as janelas, elas estão fechadas. Será que se eu desativar aquele negócio das janelas, as janelas abrem? Eu acho que sim. Esse aqui, ó. Vamos desativar aqui. Aí, aí. Desativamos. Não sei se as janelas abriram. Abriram. Meu Deus, pera que agora eles conseguem me enxergar. Pera, pera, pera. Ok, vamos fechar aqui. Abrir a janela aqui. Onde é que tá os negócios que eu joguei? Não, mas não tá aqui não. Tá aqui? Eu acho que tá aqui. Não, 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 não. Meu Deus, e agora? Não tem onde me esconder aqui. Eu tô ferrada. Não tem onde me esconder aqui. Como é que eles me descobriram? Eu tô ferrada. Não, eu tô muito ferrada. Como é que eles me descobriram? Meu Deus, todo mundo rezando. Pelo amor de Deus, todo mundo rezando pra eles não me acharem aqui. Pelo amor de Deus. Não, moço, por favor, moço. Por favor. Polícia não entra aqui. Polícia. Por favor, polícia. Eu tenho qualquer cômodo menos aqui. Meu Deus do céu, eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei porque se eu sair aqui, aquele cara me pega. Eu não sei o que eu posso fazer. Vou andar do céu. Eu não sei ficar quieta aqui e rezar pra polícia. Não vou entrar aqui. Ai. Ai. Não! Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito, não. Não, 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 não. Eu tô um pouco revoltada, tá? Eu tô um pouquinho revoltada. O tanto de coisa que eu tinha pego pra dar errado assim, entendeu? Pra dar errado. Eu tinha pego muita coisa. Não era possível dar errado dessa forma. Não era. Agora eu tô bem louca. Agora eu tô bem louca. Eu não tô nem aí. Que caramba mesmo. O que que aconteceu? Eu não sei o que que aconteceu. Vamos abrir aqui e vamos direto ao ponto, então. Vamos direto ao ponto. Pera aí. Vamos pegar esse negócio aqui. Estátua antiga. Vou jogar na cabeça daquele maluco ali. Dá uma vontade. Se eu jogar na cabeça dele, ele se toca, será? Dá vontade de jogar. Se eu jogar lá pra baixo. Não sei como é que eu faço pra sair com isso daqui dessa casa. Se eu jogar pra cá. Se eu jogar pra cá, eu acho que é melhor. Pera aí. Solta isso aqui. Se eu jogar aqui, eu acho que cai direto lá embaixo. Eu acho que é a melhor ideia. Cai. Eita, errei, errei. Pera aí. Vou jogar mesmo. Não tô nem aí. Ai, meu Deus do céu. Não dá. Para que não dá. O cara nem viu. Cai lá do lado dele. Olha lá. Ele nem viu. Ok. Não tá sendo muito o que eu queria, né? Eu queria ter feito isso aqui de primeira, mas tudo bem. Caramba, eu achei muito o que ia dar de primeira. Deixa eu vir pra cá. Tem alguma coisa aqui que não tinha nada, não. Tá, o amigo tá pra onde? Tá pra lá. Vou correr pro outro lado aqui. Que é aqui o lado que desativa as câmeras. Onde é que tá a volta a estátua mesmo? Eu nem lembro. Eu só sei que eu vou abrir isso aqui, ó. Porque vai dar ruim, certamente, tá? Certamente o cara vai vir correr atrás de mim. Passar pra esse lado aqui. Você foi ouvido, mas ninguém veio atrás de mim. Até então estamos de boa. Tem um alto-falante aqui. Deixa eu abrir aqui. Ai, que saco. Eu tinha pego muita coisa legal. Tá, maluco? Sai daí. Vai pra lá. Que eu preciso desativar essas câmeras. Não, quer dizer, tinha que ir pra lá mesmo. Ai, meu Deus do céu, tô confusa. Vamos aguardar o cara sair daqui, tá? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Pera aí, agora vai dar certo. Ih, então me deu onde é que é o sensor? Aqui, pera aí. Rapidez. Rapidez. Meu Deus, o roxo aqui. O verde aqui. O azul aqui. E o vermelho aqui. Tá? Bem tranquilinha. Tá? O primeiro passo a gente conseguiu. Agora tem que esperar ele sair dali e ele ir lá pra frente da casa, que eu acho que vai ser agora. Acho que vai ser às 9 horas e ele vai vazar dali. Que vai ser quando as janelas vão fechar também. Mas eu acho que a gente consegue acessar aquela porta ainda. Vai dar 9 horas. Assim que ele sair dali, eu acho que a gente tá livre pra andar ali embaixo. Que horas vai ser essa janela? Não sei. 9 horas não fechou ainda. Deixa eu vir aqui. Meu Deus, que o cara tá aqui. Ai, meu Deus, que o cara tá aqui. Eu achei que ele já tinha ido vazar. Eu já tava desativando o negócio ali. Vai embora, homi. E já são 9 e meia. Será que é às 10? Pelo amor de Deus, seja às 10. Sabe que tá? Tá difícil. Não tá fácil, não. Vou falar a verdade. Eu acho que ele vazou. Vaze daqui. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer isso daqui? Aí, aí, consegui. Beleza? Tem outro subindo aqui, mas acho que ele não vai entrar, não. Deixa eu passar aqui e abrir a janela, né? Devia ter esperado um pouco, de repente. Tem aqui dinheirinho. Tem aqui dinheirinho. Deixa eu quebrar esse relógio aqui. Que ele me dá dinheiro. Quebrei o relógio de boa. Pegar essa estátua aqui. Eu vou levar lá pra cima. Pra que lado eu tenho que levar pra cá? Eu tenho que jogar por essa janela aqui, ó. Vai. Nossa senhora. As duas estão lá? Acho que estão, né? Só que faltava jogar e o cara tá lá recolhendo lá embaixo, né? Tá esperando só eu pular lá pra me pegar. Tá, e eu preciso pegar aqueles HD, galera. Aqueles HD, eles valem bastante. Eu só não sei por que que... Aqui, ó. Tem um negócio bloqueado aqui. Eu só não sei por que que eu fui pega. Eu vou honrar. E o aqui... Eu não posso sair com essa mochila vazia, entendeu? Eu tenho que sair com essa mochila cheia. Porque tem que fazer... Aproveitar a viagem. Tem outro disco rígido? Tem que ter dois discos rígidos no mesmo lugar. Vou pegar outro disco rígido. Tem mais coisa? Não tem. Sei lá, tô só pegando. Aqui tem isso aqui, ó. Isso aqui é valioso? Sei lá só que é valioso. Mas tá guardado dentro do negócio. Achei meio suspeito, entendeu? Eu acho que aqui deu. Tá, a localização deles tá desconhecida. Eu não faço nenhuma ideia de onde eles estejam. Vou pegar aqui, ó. Console. Os controles. O estoque tá cheio. Hora de vazar. Deixa eu ver pra cá. Pro lado de cá, eu acho. Eu já conheço a casa. É como se fosse minha, entendeu? Aqui, pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Se eles verem atrás de mim, tem onde me esconder? Tem. Tem aqui, ó. Ah, o problema é que eu joguei dois negócios. Mas eu vou ter que voltar a buscar, né? Como é que eu vou voltar a buscar o outro? Eu só vou poder levar um. É ele ali, ó. É ele ali, ó. Ele vai voltar. Eu vou marcar ele. Cadê os malucos que eu não tô achando? Deixa eu olhar no quarto de lá. Eu preciso marcar um deles. Senão, como é que eu vou saber onde é que eles estão? Ih, meu Deus, tá ali o cara. Beleza, marquei. A barra tá muito limpa ali. Assim que aquele for pra lá, eu pulo essa janela aqui e tá tudo certo. Eu vou cair ali direitinho nos negócios. Ai, meu Deus, eu acho que vai dar certo, galera. Segura, porque senão vai dar ruim. A gente vai continuar isso no próximo vídeo, tá? Ai, meu Deus, tô quase tendo infarto aqui. Mas tá isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar o fofo também, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!